Fala, fala pessoal! Fernanda Selingardi aqui, hoje no Cozinhando com a Nutri, eu vou fazer um petisco. Quem aí quer comer um petisquinho diferente, muito fácil e prático? É um chips de batata, tá? Só que esse, gente, é no micro-ondas. Eu já fiz aqui um chip de batata doce pra vocês, com chia, que vocês amaram. E vocês pediram mais receitas. Também fiz de grão de bico, confere aí no canal, tá? Esse vai ser de batata comum mesmo, a batata inglesa. Então você pega uma batata, tá? Média deste tamanho, e vai cortar em rodelas. Rodelas nem muito finas e nem muito grossas, nessa textura aqui. Cortou as batatas, você vai pegar um pano ou papel toalha, vai colocar as batatinhas pra dar aquela secadinha nela. Então você deixa aqui as batatinhas, tá? Bora aqui, dá uma secadinha aqui nelas, só isso, e passa pra um recipiente. Gente, passei aqui minhas batatinhas para o meu recipiente. Deixa eu pegar todas, pra ficar muito gostoso. Gente, fica super crocante, tá? Saboroso demais. Mas aqui, sequei minhas batatinhas, coloquei no recipiente, vou fazer o quê? Vamos temperar essa delícia. Então, o que que a gente vai colocar? Sal. Um pouquinho de sal aqui, pra minhas batatinhas ficarem saborosas. Vou colocar algumas ervas, então, vamos aqui, com chamichur, vou colocar aqui, tá? Vamos pôr aqui, ó, que delícia. Tem que ser tudo natural, tá? Nada que tenha temperos prontos. Vou colocar páprica picante, eu adoro páprica, gosto muito porque fica muito saborosinho. E dá, né, aquela picadinha na língua. Ajuda a acelerar o metabolismo, né, gente? É picante, é saudável, é boa pra imunidade. Se você quiser colocar açafrão, coloca. Se você quiser colocar mais pimenta do reino, coloca. Mas, eu acredito que aqui já está excelente. E a gente vai misturar, né? Tem que incorporar muito bem esse tempero em todas as nossas batatinhas. Então, você vai, ó, misturar nessas batatinhas, bem misturadinho. Para a páprica, né, ficar em todo mundo. O sal também. Então, vamos misturar bastante aqui. Se quiser misturar com a mão, mistura, coloca aí. Uma luvinha mistura, não tem problema. Misturei aqui, ó, bem misturadinho, está vendo? Está bem misturadinho. E aí, o que que a gente vai fazer para finalizar? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um prato. Vou pegar um prato aqui. E nós vamos espalhar as nossas batatas nesse prato. Então, bota aqui, ó. Bem bonitinho. Espalhadinha as suas batatinhas. Olha que maravilha. Batatinha toda espalhadinha. Aqui, ó. Vamos espalhar todo mundo. Olha, coube todas as minhas batatinhas. Espalhei as minhas batatinhas. Deixa eu dar uma limpadinha na minha mão. Eu vou só dar uma regada leve de azeite, tá? Então, dei uma regadinha aqui, ó, de azeite para pegar todas elas. E vou levar para o micro-ondas por cinco minutinhos. Bora lá. Cinco minutinhos. Quando sair, vai estar uma delícia. Vai estar crocante. E você pode utilizar no seu jantar, junto com uma bela salada, frango, um peixe bem nutritivo. Você pode usar no seu café da tarde. E aí você come com um ovinho cozido, ou com uma ricota, ou com um atum, para ter aquela proteína. Então, fica a dica. Varie a sua alimentação, que você vai ver que é uma delícia. E a emagrecer com saúde. Ganhar massa com saúde e qualidade de vida. Sempre confira aqui os nossos vídeos. Se não é inscrito no canal, já se inscreva no nosso canal. Dá seu like. E eu vou te mostrar como ficou essa delícia. Faz, me marca e me fala. Beijão! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.